Agora você está convidado a conhecer um pouco mais do Tribunal da Cidadania no giro de hoje. A comissão encarregada de elaborar o anteprojeto de reforma do Código Penal foi instalada em outubro do ano passado no Senado. Um dos desafios mais graves com que se deparará esta comissão é a falência do sistema de segurança pública no Brasil. O Código Penal não pode ser uma abstração que se aplica a um número reduzido de criminosos, mas deve se aplicar a todos os criminosos. 16 juristas receberam a missão. O responsável por presidir os trabalhos é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipe. Ao aceitar o desafio, enfatizou a importância da atualização do Código criado há 70 anos. A última reforma, apenas da parte geral, foi realizada em 1984. Para o ministro, o conjunto de normas é ultrapassado frente às mudanças vividas pela sociedade brasileira. Nós não podemos conviver com penas injustas, com penas desproporcionais, privilegiando a pena privativa de liberdade em detrimento da restritiva de direitos. Nós temos um sistema penal altamente espalhado, com várias leis especiais. Precisamos sistematizá-los, precisamos enfrentar tipos penais novos, que são do presente e se projetam para o futuro. A iniciativa de formar o grupo veio do senador Pedro Taques. O parlamentar defendeu a necessidade de termos uma legislação mais democrática. Nós poderíamos tratar da questão da tipificação do terrorismo, a questão da corrupção. Se a corrupção, esta pena que aí existe de dois anos, é uma pena constitucional, eu penso que seja inconstitucional. Uma pena para a corrupção de dois anos, uma pena mínima, é muito pouco diante do prejuízo que traz a corrupção. Isto vai ser debatido nesta comissão especial. Nós podemos discutir também aí a formação de quadrilho ou bando, crime. Lembrem-se que o código é de 1940, nós estávamos em 1940 pensando para uma sociedade que era sociedade rural. O tipo penal de quadrilho ou bando, ele foi criado pensando no bando de Lampião, 1940. Hoje nós temos o chamado crimes transnacionais, nós temos crimes que são praticados em vários países e isso precisa ser representado no código penal. A comissão dividida em três grupos tem discutido os temas separadamente. Crimes em espécie que são contra a honra e a vida, parte geral que envolve as penas aplicadas e os regimes de cumprimento, além das leis extravagantes, ainda não incluídas no código penal. Vão ser seis meses de intensos debates e a população pode contribuir. A comissão está aberta ao público em geral, aos segmentos representativos da sociedade civil e para isso tem realizado audiências públicas. São Paulo foi a capital escolhida para sediar a primeira audiência pública. A segunda, no Senado Federal em Brasília, contou com a participação de secretários de segurança nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Jogo do bicho, terrorismo e crimes cibernéticos fizeram parte das discussões. Questões polêmicas, como o aborto, também foram analisadas. O ministro Gilson Dipe afirmou que a prática não vai ser descriminalizada. Há uma tendência do alargamento do aborto permitido, do aborto legal, em função das necessidades da sociedade. Mas não pensamos jamais em descriminalizar o aborto. No Tribunal Superior do Trabalho, no dia 23 de março, outro encontro. Em pauta os crimes contra a administração pública. Entre eles, um enriquecimento ilícito. Essa tipificação foi ressaltada pelo relator da comissão como um dos pontos fundamentais da reforma. O crime de corrupção é feito às escuras. O corruptor e o corrompido não têm interesse em dizer a ninguém que praticaram aquele ato. E, portanto, é muito difícil investigar a corrupção. Agora, se a lei penal for moderna e for atrás das consequências da corrupção, porque as pessoas se corrompem normalmente porque querem dinheiro. Se então formos atrás desse dinheiro, essa é uma medida criminal moderna. Os juristas têm até o final de maio deste ano para apresentar as propostas de alterações ao presidente do Senado. Depois disso, uma comissão interna formada por 11 senadores será criada. Os parlamentares vão transformar o anteprojeto em projeto de lei. Lá na comissão, o projeto fica aguardando emendas dos outros senadores pelo prazo de 20 dias. Só depois que vence o prazo de emendas é que o projeto é distribuído para os relatores parciais. Em seguida, ao trabalho da comissão, a comissão vota o seu parecer e o projeto é encaminhado ao plenário do Senado. No Senado, o projeto é analisado em turno único e a votação é, por maioria, simples, em se tratando de legislação ordinária e numa sessão exclusiva, ou seja, a sessão é destinada à votação apenas desse projeto de código. Se aprovado no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser sancionada pela presidenta da República, Dilma Rousseff. Independentemente do tempo que levar, o objetivo está traçado. Oferecer aos brasileiros um código penal mais moderno, com punições à altura. Nós temos que fazer um código para que a sociedade brasileira tenha segurança hoje e tenha segurança amanhã. E que os aplicadores do direito possam ter nele uma referência para que nós tenhamos uma sociedade plural, solidária e, principalmente, segura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto